O contador da Prefeitura, Ivaldeci, acompanhou essa reunião dos conselhos do Limopreve. Ouvimos aqui uma entrevista online, várias conversas. Nosso saldo previdenciário, você que entende de contas, ele vai bem? Com certeza. Do fundo previdenciário, hoje nós temos mais de 47 milhões de reais. Pegamos a lei com 10 milhões de reais, ali em dezembro, um pouco mais de 2020, e vem sendo capitalizado. Então, o fundo, o Sadiu, hoje o atuário mostra todos os resultados que foram feitos com base em 2023. Então, os servidores públicos de Limoeiro, a gestão e a população estão de parabéns por essa garantia de futuras aposentadorias. O Lauro, existem alguns aposentados que ainda estão pagando uma alíquota que foi feita pelo município, que se fala que é dentro da lei. Tem alguns que não vão parar de pagar por conta do salário alto, mas, em breve tempo, esses também, que ainda estão inclusos nesse pagamento, vão deixar de pagar? Primeiro, é importante que a população e o servidor entendam, e os legisladores, vereadores e toda a população. Isso não foi uma demanda, uma vontade da gestão do prefeito Orlando Jorge, mas sim uma determinação constitucional lá desde 2020. Foi feito na gestão dele, já se caminhou, que era pago um pouco mais de um salário e meio, se não me falha a memória, hoje passou para três salários mínimos, já houve uma isenção em parte desse aí. Agora, quem vai dizer se vai ou não continuar pagando é justamente os critérios da legislação. E é uma legislação federal. A gente é um fundo municipal, um fundo de previdência do município, mas temos que entender que as regras são a nível nacional. A gente é um fundo municipal, um fundo de previdência do município e um fundo de previdência do município.